O que é? O que é eu? O que é? O que é? O que é que é? O que é que é? Porra, oito vezes Para de acelerar, porra, que tem polícia Como é que anota a placa assim? Anota a placa Anota! Anota a placa Pode acelerar, porra Aqui tem mais anota Para intimidar Para intimidar Vai realizar aceleramento de camada Então Acelero delete Acelero 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 A ставero Acerero Acelero A